Depois da vitória na disputa pela Casa Branca, a equipe de defesa de Trump tenta evitar que o republicano tenha que comparecer ao tribunal para ouvir mais uma sentença no fim desse mês. O republicano foi condenado por pagamentos irregulares a uma atriz de filmes pornográficos. Olha quem já está em tela conosco. O Pedro Teixeira, que é quem vai falar sobre essa história, mas também já está em tela. Muriel Porfiro, de Washington. Começamos então contigo, Pedro, que está falando da Flórida. Como ficam os casos de Trump na justiça daqui para frente? Olha só, Débora, o Donald Trump tem a sessão para confirmar a sua sentença nesta condenação em Nova Iorque, marcada para o próximo dia 26 de novembro. O juiz do caso, inclusive, marcou essa sessão para depois das eleições, justamente para que, eventualmente, o sentenciamento de Donald Trump não atrapalhasse as eleições deste ano aqui nos Estados Unidos. A defesa de Donald Trump trabalha neste momento com duas hipóteses. Ou o adiamento, mais uma vez, do sentenciamento de Donald Trump lá em Nova Iorque, ou, quem sabe, uma pena mais leve. Se, por exemplo, for sentenciado com pena máxima, isso seriam quatro anos de prisão para Donald Trump. Mas essa possibilidade já é bastante descartada aqui nos Estados Unidos. Isso teria que ser avaliado ali pelo juiz. Então, algumas possibilidades estão sendo desenhadas neste caso. Caminho mais fácil neste momento são para os outros inquéritos, para as outras investigações contra Donald Trump. Especialmente, os processos federais, tanto com relação à tentativa de manipulação das eleições de 2021, como também pelos documentos irregulares que foram encontrados com Donald Trump. Neste caso, segundo fontes ouvidas pela CNN, a expectativa é de que estes casos sejam arquivados. Volto com vocês.